É o filho antes da hora A vida não para de dar sinais Revela o espaço do outro passo Aquilo que agora está perdido É a chave de entrada da porta seguinte Até a desordem que tira do eixo É o chão do equilíbrio que logo virá E toda a angústia que sinto no peito Fecha meus olhos pra se enxergar Veja, veja, olha os sinais Veja, veja, olha os sinais Se tudo pede pra ser barulho Gritos comandam o leve trás Uma mão faz carinho no orgulho E o silêncio se mostra eficaz Cali, cali, ouça os sinais Cali, cali, ouça os sinais O corpo vicia na facilidade E poupa o esforço que não quer fazer Sentado acredita que achou a verdade E ela tão bela o obriga a correr Corra, corra, pegue os sinais 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 Corra, 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 pegue os sinais A vida não para de dar sinais Reverendo espaço, outro passo Aquilo que agora está perdido É a chave de entrada da volta seguinte Corra, 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 corra Veja, veja, olha os sinais Cali, cali, ouça os sinais Corra, 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 pegue os sinais Eu contigo falamos deles Eu com eles falamos de tudo Com eles falam de tudo Falar, 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 falar Falar, falar, falar Eu contigo precisamos deles Eu com eles precisamos de tudo Tu com eles precisam de mim Falar, 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 falar Eu contigo falamos deles Eu com eles falamos de tudo Tu com eles falam de mim Eu contigo precisamos deles Eu com eles precisamos de tudo Tu com eles precisam de mim Falar, 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 falar Falar, 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 falar Falar, 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 A CIDADE NO BRASIL Saudade em crise, tendo que reconhecer As fraquezas de um lado, que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina, e encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo, que adoece na rotina Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim O ser humano é esquisito, a armadilha é de si mesmo Fala de amor bonito, e aponta o erro alheio Vim ao mundo em um só corpo, esse de um metro e sessenta Devo a ele estar atenta Não posso mudar o outro Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Vou pequena e pianinho Fazer minhas orações Eu me rendo da vaidade Que destrói as relações Pra me encher do que importa Preciso me esvaziar Minhas feras encarar Me reconhecer Hipócrita Sou má Sou mentirosa Vaidosa e invejosa Sou mesquinha Grão de areia Boba e preconceituosa Sou carente, amostrada Dou sorriso e sou corrupta Malandra, fofoqueira Moralista, interesseira E dói, 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 dói Me expor assim Dói, dói, dói Despir-se assim Mas se eu não tiver coragem Pra enfrentar os meus defeitos De que forma, de que jeito Eu vou me curar de mim Se é que essa cura há de existir Não sei Só sei que a busco em mim Só sei que a busco Me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim Bom dia, doutor O meu problema foi A batida do ponteiro Oprimindo o horário Desculpe o atraso, viu É que o ônibus bateu Vou quase bem Meio triste Com esse negócio de pátria Abafando o peito Bem, quase vou Andando o caminho perdido Essa poluição Esse negócio de teste Apertando o peito Quase vou bem Andando Perdi o caminho Meio triste Esse negócio de teste Esse negócio de teste Forçando o peito Abafando Apertando Quase forçando Essa poluição Esse negócio de pátria Batendo no peito Doutor Bom O meu problema não é Tudo isso oprimindo Abafando E forçando O meu peito É que apesar Dessa opressão Meu coração Ainda bate Tchau 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 Mundo Mundo Continente País Estado Cidade Bairro Rua Casa Eu Somos tantos mundos Dentro de outros mundos mais E estamos ligados Por cordões Milicais Somos tantos mundos Dentro de outros mundos mais E estamos ligados Por cordões Milicais Somos tantas teias de ideias Pensamentos Mas sabemos distinguir Guerra de paz Somos elementos Da política internacional E na minha casa O mundo é mais legal Vendo a rua da janela Eu e a tela Vendo a rua da janela Eu e a tela Mundo Continente País Estado Cidade Bairro Rua Casa Eu Mundo Continente País Estado Cidade Bairro Rua Casa Eu Somos tantos mundos Dentro de outros mundos mais E estamos ligados Por cordões Milicais Somos tantos mundos Dentro de outros mundos mais E estamos ligados Por cordões Milicais Somos as aldeias e os apartamentos Somos coletivos individuais Somos as senhoras rezando no convento E as loucas fantasias E as loucas fantasias sexuais Somos as corporações E os isolamentos Somos as contradições vivendo ao mesmo tempo Somos tantos mundos dentro de outros mundos mais E estamos ligados por cordões Milicais Somos tantos mundos dentro de outros mundos mais E estamos ligados por cordões E as loucas Somos tantos mundos dentro de outros mundos mais E estamos ligados por cordões Milicais Somos tantos mundos dentro de outros mundos mais E estamos ligados por cordões Milicais Se inscreva no canal Para envergonhar os sábios Ele escolheu aquilo que o mundo acha ser loucura Para envergonhar os poderosos Ele escolheu aquilo que o mundo acha ser fraco Para destruir a importância Ele escolheu aquilo que o mundo despreza O que vão dizer os grandes oradores? Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que parece ser loucura É mais sábio que a sabedoria humana O que parece ser fraqueza É mais forte Do que a força humana E o que jamais alguém pensou O que poderia acontecer Foi preparado O que vão dizer os grandes oradores? O que vão dizer os grandes oradores? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Amém. Amém. Eu sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Sou o rio de horas e o mar de segundos, sou vazio agora, amanhã eu sou profundo. Revejo o passado, nasceio o futuro, procuro um relógio pra não ser vagabundo. Eu sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu não enxergo o vento, só sinto ele existir, o vai e vem do ar, é como o tempo que vivi. Já tive várias idades e outras ainda vou ter, será que saberei um dia o que vou ser quando crescer? Eu sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo, o templo do tempo, templo do tempo. Templo do tempo. Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? O mundo te afirma o tempo inteiro Você tem que escolher ligeiro Um código de barra pra sua vida Presta, eu não tenho não Eu creio que a paixão é um ato de conhecimento Quanto mais amo o que faço Mais me visco no que aprendo Desejo que a invenção da profissão que movimento Seja sempre consequência do que explode aqui dentro Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? Se a morte dura mais que o tempo em vida Dedicarei minhas batidas ao que me faz ter mais dignidade Por hora, agora, gosto de cantar Mas se amanhã isso bastar Serei fiel ao que me der vontade Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? O mundo te afirma o tempo inteiro Você tem que escolher ligeiro Um código de barra pra sua vida Pressa, eu não tenho não É que eu gosto tanto de poesia De dar significado aos segundos São tantas tintas Diálogos com o porteiro, botão de elevador Que a voz do tempo que diz Menina, se a vida estiver consagrada ao exercício do amor O caminho será de paz A paz que excede todo entendimento Eu vejo um planeta que não tem gente careta Só trabalha no que gosta e não fecha a visão Aprendi que a semente está no riso dessa gente Que percebe que na vida não há fórmula padrão Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? Oh menina, oh menina, o que é que você vai ser? Atriz, cantor ou dançarina? Oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Andas de rádio, de telefone, ondas de micro-ondas Radiação infravermelha de gente, de bicho que ronda Ondas sonoras de raios-x, ondas que a gente enfrenta Radiação ultravioleta, do sol que ilumina e esquenta A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta Não me refiro apenas as ondas que a física prova e consegue explicar Em tudo que sinto uma onda se cria Medo, desejo, segredo, alegria Em tudo que penso uma onda se lança Briga, inveja, maldade, esperança A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta Por isso que olho pra dentro de mim Buscando a força que existe no amor Newton já disse em lei universal Toda ação tem uma reação A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta Por isso que olho pra dentro de mim Buscando a força que existe no amor Se algo bom lhe mexer, algo lhe acontecer Não duvide, são ondas E nem pra você A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas A gente não vê, a gente não vê 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 Quem, uma vez só ou outra Pode dizer-se lúcido Quem, de uma vez por todas Pode achar-se sóbrio Eu, se vez ou outra sou Só finjo ser Eu, se alguma vez estou É cedo dizer Quem não está apenas um passo atrás De qualquer esquizofrenia Quem, em voz alta A desafiaria Eu, se vez ou outra sou Só finjo ser Eu, se alguma vez estou É cedo dizer Quem não está apenas um passo atrás De qualquer esquizofrenia Quem, em voz alta A desafiaria Levante a mão Por favor Levante a mão Filhos são frutos Filhos são partes do nosso caminho Filhos são flores espinho Filhos são nós E nós Que atam e desatam Filhos são nossa parte Fazendo a arte Os filhos são doces pimentas do ser Filhos são nosso prêmio e pranto Filhos são surpresas em cada canto Filhos não pedem 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 Isso, pai Isso, bonito Vai, mãe Agora faz a tua versão Filhos são frutos Filhos são parte do nosso caminho Filhos são flores e são espinho Filhos são nós E nós que atam e desatam Filhos são nossa parte fazendo arte Filhos são doces pimentas do ser Filhos são nosso prêmio e pranto Filhos são surpresa em cada canto Filhos não pedem pra nascer